Na palestra Tecnologia e Educação, como encarar os desafios na nova era, a UAB Santos recebe o advogado Luiz Felipe Moura. Doutora, a gente vive em uma era em que as pessoas não ficam online, na verdade elas permanecem online a todo instante. E no Brasil, em que estágio de desenvolvimento nós estamos em relação ao uso das mídias digitais e das tecnologias aplicadas à educação? Bom, hoje nós temos inúmeras escolas que já operam em âmbito tecnológico quase que 8, 90%. A gente tem escolas que trabalham com iPads para os alunos, já é disponibilizado, isso de classe média alta. Ainda temos as escolas públicas que ainda tem pouca inserção digital, mas também já possuem o recurso. Eu acredito que com o tempo pode ser que haja uma miscelânea e que exista um padrão médio de tecnologia dentro da sala de aula. Mas não dá para dizer que isso vai ser uniforme porque a gente sabe que no país há uma diferença muito grande entre uma escola particular e uma escola da rede pública. E como o senhor imagina então a sala de aula aí no futuro, né? Já que a gente vive aí tão refém dessas tecnologias? Extremamente digital, né? Hoje em dia nós temos já ensino à distância, onde são as videoaulas, né? Administradas para os alunos, mas no futuro eu acredito que ela vai ser 100% digital. As pessoas já vão se acostumar a aprender com a tecnologia, por meio dela e somente por ela. Acredito que vai ser assim. Então, e desde cedo a gente vê uma dependência, né? Já começa das crianças, né? Com essas tecnologias. E em que situações que os pais realmente devem ficar atentos? Que sinais que devem já ter, apresentar uma preocupação? É, a gente pode visualizar vários casos de dependência tecnológica. Onde a criança, ela passa mais tempo em frente ao dispositivo do que realizando outras atividades sociais, esportivas, que são importantes para a infância e para a adolescência. Quando o pai identifica isso? Quando o filho só fica dentro do quarto, só mexe no iPad, perde horas de refeição, perde horas de estudo. Então ele deveria ter um uso mínimo e máximo de tecnologia por dia. Quando há o uso máximo do horário, onde a criança passa 12, 14 horas em frente a um videogame, ou em frente a um iPad ou a um computador, aí você já constata que há um vício tecnológico. A gente tem até no Hospital das Clínicas um instituto que cuida da reparação de viciados em tecnologia. Então isso é uma coisa muito séria e pode se agravar. É bom cortar isso logo na infância para que haja um uso saudável da tecnologia. É, até porque isso já acontece desde cedo, né? Quando é um bebezinho, o pai já fica mostrando os vídeos do YouTube e aí a criança já vai aprendendo realmente a mexer no aplicativo e é assim que começa, né? Com certeza. Hoje em dia as crianças, a gente pode observar, em uma faixa entre 3 e 5 anos, elas já têm um domínio tecnológico. Você dá um iPad ou um celular na mão, eles já sabem clicar nos games. É diferente de outras gerações que não tinham esse olhar digital. Hoje em dia as crianças têm esse olhar digital e já são treinadas a serem inseridas nesse âmbito digital muito cedo. Isso tem riscos, tem vantagens, mas também há muitos riscos nessas novas atividades. A gente vê aí os casos do jogo da baleia azul também, né? Exatamente. Que por falta de dever de vigilância dos pais, de executar esse dever de vigilância, pais não observam aquele uso da tecnologia, deixam muito aberto o uso. A criança não tem um discernimento para definir o que é bom realmente e o que é ruim realmente para ela. Isso depende dos pais. Uma vez que não há vigilância, onde a criança tem acesso total e liberdade no uso da tecnologia, isso pode extrapolar os limites e inclusive gerar danos irreversíveis, como casos de suicídio, morte ou até crimes de pedofilia. Tá certo. Então obrigada pela entrevista e uma boa palestra. Obrigado. Agora estamos com a nossa segunda palestrante, a doutora Andréia Santos, que é advogada também, tem a socialidade nessa parte de direito digital. Doutora, falando sobre o crescimento tecnológico, né? Qual que é o principal desafio a ser superado pelas instituições brasileiras e nos próximos anos? Bom, primeiramente eu acho que é uma questão de infraestrutura, né? De acesso à internet. Quando a gente fala de tecnologia nas instituições de ensino, nós falamos desde a escolha do equipamento, passando pelo acesso à internet, nós temos um déficit muito grande. O Brasil não tem lá aquela internet muito boa, né? E é até uma contradição, né? É uma coisa que nós acessamos muito as pesquisas, demonstra que o brasileiro acessa muito a internet, mas as instituições de ensino, elas precisam ter uma internet de qualidade para que as atividades sejam implementadas. E também a questão da ética digital. Não adianta também fornecer todo um aparato tecnológico e tanto os educadores quanto os alunos não terem a capacidade ética e legal de entender e usar de forma positiva a tecnologia. Na sua opinião, né? A educação digital é algo que precisa ser desenvolvido em paralelo à educação formal e de forma ampla? Sim, eu acredito muito nisso e nós do Instituto do Start, nós acreditamos e trabalhamos com isso. Nós queremos incentivar que as escolas tenham mesmo na grade curricular uma disciplina de ética e segurança digital. Justamente porque nós precisamos preparar os alunos para que sejam cidadãos mais engajados, que usem a tecnologia no mercado de trabalho de uma forma ética, que eles saibam como usar, saibam como separar informações. Hoje nós vemos um fluxo de informações falsas, de notícias falsas, nós vemos diversas coisas na internet que não são positivas. Então nós precisamos preparar os alunos que, muito futuramente, alguns que já estão aí saindo do ensino médio, que entrarão no mercado de trabalho sem ter o mínimo de conhecimento e respaldo. Hoje as empresas, elas investem muito em segurança da informação. Então que bom seria que nós, já desde pequenos, já cheguemos no mercado de trabalho com o mínimo, o mínimo de entendimento sobre o que é a tecnologia, o que diz a lei, o que pode e o que não pode. Então você acha que realmente é necessária uma reforma na grade curricular? Sim, acho que é positivo justamente para que as escolas, elas consigam também, dentro da escola, consigam medir esse controle. Hoje a gente tem um vício tecnológico gigantesco. Então se a escola consegue passar para o aluno, e a tecnologia ela é utilizada muito como uma metodologia, pode ser usada como uma metodologia de aprendizagem. Então eu acho essencial. Nesse momento que a gente vive de WhatsApp, para os professores é um grande desafio, né? Trazer mais motivação para a sala de aula. Sim, é bem difícil. Eu acho que o maior desafio hoje do professor é competir com WhatsApp e com Facebook. Enquanto o professor está ali dando aula, se ele se distrai um pouquinho, já está lá no WhatsApp, conversando com os próprios alunos da sala, inclusive. Mas a ideia é fazer com que os alunos entendam que aquilo pode ser usado para o educacional, para um método, né? É ouvindo um professor que eu gosto muito, ele falou que ele usa, inclusive o Google, falou, olha, quem achar aqui nesse momento alguma decisão, ele é professor de Universidade de Direito, quem achar uma decisão contrária, agora ganha um ponto a mais. Então certas são técnicas, mas é óbvio, que quando a gente parte para o entendimento de educação híbrida, de métodos de aprendizagem, é um outro patamar. Há alguns anos atrás, a Unicef e a Unesco, elas publicam bastante estudos. E há muito tempo atrás, quando era a época do SMS, foi usado o SMS para educar pessoas e mulheres de outros países, em que mulheres não têm acesso à educação, não tinham, não têm, e elas podem receber, não tinham acesso à internet, e elas podiam receber o conhecimento ali por SMS. Então acho que a inovação ajuda muito nesse sentido. É um desafio para o professor, com certeza, mas acho que ele também tem que se sentir desafiado a se desafiar. Olhar a tecnologia para uma nova perspectiva. Eu acho que nós somos enxurrados com notícias pessimistas. Elas existem, elas existem, hoje nós falaremos sobre isso. Mas nós precisamos também mostrar o lado positivo da tecnologia, mudar a perspectiva, ser consciente dos riscos, saber como minimizar os danos, saber como evitá-los e usá-los para um sentido mais positivo. Tá certo, então. Obrigada pela entrevista e uma boa palestra. Obrigada a vocês.